Com a portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, as empresas ficam proibidas de exigir as carteiras de vacinação contra a Covid-19 dos empregados, assim como a demissão por justa causa. O texto diz que as empresas devem apenas à vacinação dos funcionários e que a obrigatoriedade da imunização poderá ser configurada como prática discriminatória. O titular da pasta, Onyx Lorenzoni, afirmou que ameaçar de demissão, demitir ou não contratar por exigência de vacinação é absurdo e que existe o livre-arbítrio e que vacinar ou não é uma decisão pessoal. O ministro citou que existem métodos como a testagem, as campanhas de incentivo e ressaltou que a discriminação não pode ser aceita. Lorenzoni afirmou que o objetivo da portaria é preservar o direito à liberdade e as garantias ao trabalho e ao acesso ao trabalho de milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro já se manifestou inúmeras vezes contra o passaporte da vacina, documento que tem sido, inclusive, exigido em alguns estados para o acesso a determinados locais. Empresas e órgãos públicos, como por exemplo a Câmara dos Deputados, tem exigido o documento para comprovar que a pessoa se vacinou contra o coronavírus. E por falta de uma lei específica regulamentando o tema, a Justiça do Trabalho tem proferido decisões favoráveis à demissão por justa causa, em caso de funcionários que se recusam a receber a vacina, o que muitas vezes gera recursos e acaba congestionando com um grande volume de ações os tribunais superiores. De Brasília, Gabriela Espeziali.